Será que eles vão agora já pro melhor filme ou tem uma pausa? Não, ele tá com o bilhete, é. Melhor filme. Melhor filme, vambora. Nossa, com tudo. Só uma coisa. A gente tá vendo uma série. Eu não sei se tá na HBO ou se tá no Apple. Apple, Apple TV. Apple TV. Eu sei. Shrinking. Shrinking. Como é que é? Ficou mandando a real? Falando a real. Falando a real. Tem o Jason Segel que fez o Marshall no How I Met Your Mother. Tem o Harrison Ford também. A série é muito legal. Ah, tô falando bem. Tô falando bem. É muito legal. Muito legal. Ó, o Martinho não mandou 5 euros. Falou, apenas um fanfact. Sou da Ilha de Madeira, terra do Cristiano Ronaldo. Chegou um monte de gente essa semana pra gravar a nova série Star Wars. The Acrobat. Tão gravando lá na Ilha de Madeira. Nossa, essa série aí, não sei se vai se pôr não, viu? É. Mas eu falei isso de Andor e Andor foi muito bom. Na nossa pesquisa, Michel e eu também ganhou com 68%, tá? Ah, é? Que bom. Fabrício Flávio, mandou 5 reais. Novo Tec Flamengo, o senhor Top Gun. Tão falando agora dos filmes... Indicados, né? Os 10 filmes indicados, né? Que vocês tão vendo aí na tela. Nada do Novo Front, Avatar, Caminho da Água, Banshee, Jeanne e Shering, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Fabermans, Tarr, Top Gun, Maverick, O Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. Pô, tem que ganhar tudo em todo lugar, viu? Olha, eu acho que vai dar a liga aí do Tudo em Todo Lugar. É, ó. Ó, Mica, se decide. Ó, agora, agora. Ó, agora, agora. Ó, agora. É. É. Melhor filme, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ganhou o melhor filme, cara. Aí, ó, eles ganharam 7. Que doideira, viu? 7 Oscars. Que legal, cara. Eles ganharam o filme do ano. 8, né? Ó, o Jonathan Majors. Caraca, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro. Merecidíssimo, merecidíssimo, gente. É, Mica. Edição. Edição. Tudo em Todo Lugar. Só não levou o figurino e... Ah lá, o Harrison Ford se reencontrando com ele. Eles atuaram juntos, galera. O Harrison Ford e o... E o... Ele é de que país está? Ele é vietnamita. Vietnã. Vietnã. Eles trabalharam... Ele é fã do Harrison Ford. Eles são fãs porque eles trabalharam juntos. Não, ele é fã. O Harrison Ford não é fã dele, não. É, o Harrison Ford não é fã de ninguém, né? É, não. Mas eles trabalharam juntos no Indiana Jones em tempo da perdição. Mas cadê o nome desse cara e o que ele é? Ele não é o diretor, o diretor está ali atrás. Não, ele está lá atrás. Esse é o acionista que deu o comando. Eu sei lá, eu queria saber quem é esse cara. É, ele falou aqui, galera, que é muito intimidador subir nesse palco e dar o discurso, né? Não é um dos diretores que está aí no palco agora. Cadê o Ortodoxo e o cliente? É, é, é. Esse é da TGA. Está lá atrás. Ah, pula aí, ó. Foi muito engraçado na TGA. Cara, ele lá quietinho na dele, esperando. Bateu a palma, normal. Isso é para o meu pai. Cara, quem é esse cara, cara? Estou bolado. Quero saber quem é esse cara, mas não tem o GC. Não tem GC. É bizarro isso, né? Bizarro. Não é o diretor que está ali. Agora, agradecendo. Não, o diretor pelo ele. Os diretores estão ali atrás, então... Pode ser um produtor executivo. Pode ser. Pode ser. Agora os diretores estão indo ao microfone para fazer um pronunciamento. Os diretores falaram realmente, né? Estão agradecendo agora, né? São dois diretores. Os Daniels, né? Está agradecendo a academia. Ele falou... Uma coisa que a gente pode fazer nos dias de hoje é se desligar dessa loucura que o mundo é e trazer, né? Felicidade e entretenimento para vocês. Bem legal. O importante é a gente falar que eles não são irmãos. É, importante. Eu acho que ninguém pensou nisso. Muita gente pensa porque tem duplas de irmãos de... Tem, os de Monscoen. Os Monscoen. Não, mas aí sobrenome que se repete. Não o nome. Não o nome, exato. O sobrenome podia ser Daniels. Tá. É, tudo em todo lugar é o grande campeão da noite, galera. Era grande. Acabou? Ah, não. Está finalizando. Jimmy Kimmel está finalizando. Bom, a gente... 7 de 11. É, 7 de 11. 7 de 11 que, na verdade, dá para falar que era um 10, vai? É, porque tinha exatamente... Se levar em consideração só a categoria que está concorrendo. Tipo, 11 de 11 ia ser um negócio não alcançável. É verdade. É 10, né? Que é mais justo considerar, né? Porque na mesma categoria, duas indicações... É, pois é. Não tinha como a 12 levar, né? Não tinha como a 12 levar. Mas é, a gente falou aqui desde o início, né? Que bom que o melhor filme ganhou o que tinha que ganhar mesmo. Porque, cara, em todo lugar era o melhor filme mesmo que estava disputando, né? A gente teve vários filmes aí que... E talvez esse negócio que eles começaram a inventar de botar 10 filmes, né? Para melhor filme. Acaba adicionando coisas que está ali por... É, teve um momento do Oscar que eram 12 filmes. Chegou a ter 12 filmes indicados. Depois eles voltaram para 10. Quando começou lá, atrás... Lá, bem atrás mesmo, só a gente voltar no tempo, eram tipo 5, 6 indicados. Não, eu até entendo. De repente, assim, tem tantos concorrentes fortes este determinado ano que, caramba, vamos abrir a sessão, vamos colocar 12. Mas parece que atualmente só está essa coisa de encheção de linguiça. A gente tem os três queridinhos favoritos e o resto é só para cumprir protocolo. Ou, de repente, um acordo de cavaleiros que pode ter acontecido num backstage aí, não sei. É, sim. Mas, ó, o Pantera Negra ganhou um Oscar. Aham. Ou dois, até. Um, acho. É, né? O Top Gun também ganhou um. O Avatar também ganhou um. Então, por mais que eles estejam lá e a gente falar que trocaria esse por esse, eles ganharam o seu Oscar, né? Não Passará a Noite em Branco. Mas sabe quem passou a Noite em Branco? Os Banshees, né? Isso que eu ia falar agora. Ganhou nenhum. Crédula, que não ganhou nada. Isso é bom mesmo também não, né? E Tart também. Foi bom mesmo também não. Tart também não. Tart também não. Também não. Tart. Mas o Tart só estava melhor atriz, né? Não, não. Estava concorrendo vários. Estava concorrendo os quatro. Que, sinceramente, não sei por que está concorrendo. Eu espero que o Tart está concorrendo. Porque edição. A edição, nada a ver o Tart, né? Tipo, estranho. Agora, o tio Leslie, eu também estava numa torcidinha pela atriz. Gostei muito desse filme. Não, as cenas em que ela está bêbada no bar, são muito críveis. São. Realmente parece uma mulher em colapso ali. É, precisando de ajuda, né? E é engraçado que eu fui ver de forma... Estou buscando a palavra. Despretenciosa. É, a Gabriela Harrison mandou aqui também. O Elvis não ganhou nenhum. Também, o Elvis não ganhou nenhum. Nossa, o Elvis também não levou nada. Mas então, quando a gente tem um filme levando tantos, é normal isso acontecer. Nada de novo. E o nada de novo ganhou vários e o... O nada de novo e o tudo em todo lugar levaram tudo quase. Os dois destaques da noite desse prêmio do Oscar desse ano foram. Nada de novo no front, que foi, de certa forma, uma surpresa para muita gente, diante dessas indicações de peso. E tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que levou tudo quase. Tudo quase tudo. E o nosso aqui do... Nossa enquete, o melhor feito, tudo em todo lugar, em primeiro lugar, com 61%. Batman não ganhou nenhum. Olha só... É. Batman acha que está o quê? Em duas, três? É, não estava muito de expectativa de Batman ganhar nada, apesar do Batman ser um filme muito legal. Né? O Paulo Vitor falou aqui, acabou, acho que eu vou falar de Vitor Pereira. Não, obrigado. Eu vou falar muito de Vitor Pereira amanhã. Tá, já estou de saco cheio de Vitor Pereira. Inclusive, o Batman é muito melhor que o Pantera, né? É, bem melhor. É um filme de herói e tal. Melhor. Muito bom. Muito bom.